Tô tendo maturidade que é o que você não tem viado, tem que entender que todo mundo aqui é adulto, ninguém vai ficar devendo ninguém Ô rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do O Gomes, o cara mais brabo Que vocês tão ligado que aqui só tem clipada insana aí né? Então ó, já deixa seu like aí, porque mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas Se inscreve no canal e tamo junto, bora aí pra só se clipar a mais brava do jogo Tá aqui hoje o Rei dos Coins? E também, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição E aí se aumentando o vídeo de hoje, o Nobru e o Boca de 09 brigaram feio após uma dívida entre eles mesmos O Nobru estava devendo 400 reais para o Boca e o Boca esplanou e aí começou a treta, veja aí Nobru, olha isso, tu tá me devendo 400 reais faz um ano já, viu? Tô Ô senão, eu tenho príncipe na conversa antiga, senão Eu fui cortar a line dele no meu baile, viado Eu ganhei, eu ganhei, era a minha line tudo emulador, senão eu ganhei, ele disse Sabe aí, bó, eu salvou o drink de hoje, assim mesmo, senão Até hoje o 400 do Reco no Bruno e 10, isso que é foda, velho Aí é foda Essa mulher aqui, olha o atrapa, já tá inventando até coisa Ó, eu te mandei lá no grupo, olha a voz dele aí, senão Ó, a voz do que, viado, eu vou falar nada, fi Se tu ganhar alguma coisa, eu pago, boca, eu não preciso fazer isso aí não, viado Isso aí é feio, viado Não, então, 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 olha esse, olha esse óleo aí, eu vou até botar aqui Ele acabou de falar Eu vou até hoje esse vagabundo, cadê? Ficado, então, mulher dos espertos, meu parceiro, tu não esquece Rapaz, você salvou a coisa de hoje, boquinha Caçando com esse dinheiro aí, filho, esquece Olá Caralho Ele tá metendo de um louco, tá ligado, sei lá, eu tava em live, aí fiquei resenhando, tá ligado? Resenhando, resenhando nada Boca, mulher dos espertos, pá, não sei o que, fiquei zoando ele E por que ele não me pagou até hoje? Aham, paguei não, paguei Cadê os extratos? Puxa o extrato aí também, doente Isso aí, isso aí tá ficando feio já, viado Nós deixa você jogar como se fosse café com leite aqui com nós, viado Me paga, por que tu não ganha nada, tá ligado? Só sai devendo pra todo mundo, viado Ele me deve até hoje, ele me deve até hoje, maluco Devo, devo Deve não Eu mostrei o print aí, ó Ah, é o drink de hoje Você não vai achar esse dinheiro nunca Fala, Vinópolis, não dá vontade de pagar esse moleque até de novo, trau Porque como eu tenho 700, aí pensa, eu mando 400 Ele já vai mandar pelo menos 300, tá ligado? Que o 700 ele não vai pagar Me mostra o estado desse dia, você não me pagou até hoje, viado Não, relaxa, viado, relaxa Depois eu te mando os 400 lá, você me manda os 700 Então, vambora É, vambora que tu não paga nada, viado Ô, Guterol, quando eu terminar aqui, eu vou mandar meu pai pagar Assim mesmo, Guterol Até hoje o Gervo não pagou meu dinheiro É, óbvio que meu pai paga, já falei que a conta é do meu pai doente Vou nem ficar se curtindo com você, nem perco o tempo, bocadas Então pronto, rapaz, me pague Para depois você ficar cobrando Caloteiro Caloteiro do cara O cara, Guterol, você me cobraria me devendo, velho? Não, aí eu não tenho a coragem não Eu não ia puxar Não, agora, óbora, explica Já ganhei várias vezes Você me pagou por que se eu tava te devendo, então? Não, só explica, só explica Já ganhei várias vezes Você me pagou Você me pagou te devendo por quê? Eu te paguei porque você não falava Ah, bocada, você me paga Mas agora eu tô puxando pra se eu te quero Aham, tá puxando Aí, tropa Ele me pagava por que, então, família? Se eu já devia a ele É só ontem Só ontem que chegou o fumo de 700 Que aí ele tá inventando desculpa, filho Olha quantos piques eu mandei pra ele Fala, chat Tem que dar a isada dessa criança, que é loucura O cara falou nada, nada, nada Falou que eu mandei os emotivos de 8 Olha lá no grupo, acha? Dentro da missão de que eu mandei pra ele Ele nem me explodia Parece que roubou, tá ligado, senão? Caralho, mano Olha lá, senão, senão, só olha Mas ele devia quanto? 400 reais, senão Foram os ameaças Foram os ameaças, senão Foram os ameaças, por favor? Eu nunca cobrei Será que agora o cara vem tirar onda, rapaz? Fala, trono Já ganhei vários Já ganhei vários Pra que ele paga se eu tava devendo ele, trono Só ontem que chegou o fumo de 700 Que o homem foi correndo Achou alguma coisa Eu já te paguei mil contas Mas agora você vai dizer que eu dou café pro leite Eu tive que... Mas você é, patrão Não paga ninguém Eu tive que puxar pro pessoal, não, bro Você não me pagou até hoje naquela loteria Pode levar pro pessoal, patrão Leva mal não Foram os ameaças Foram os ameaças Se eu mostrar a mensagem aqui Tem mais 10 eu cobrando ele Cadê, não, pro meu dinheiro, viado? Tô precisando Cadê? Tô precisando mesmo? Não tá pagando? Tá necessitada, fera, troca Sai daí, não, bro Vai, você não merece, viado Não fico puto com coisa O cara é todo Eu tô devendo, viado Quando ele me paga os 400 Eu pago os 300 dele, fé Não, pô, é mais fácil Eu vou mandar os 300 Pra ele dar batido com a boca Então manda 300 e fala Tô descontando, é, porra Não, vou mandar Boca caloteiro? É, pô, manda aí Que o homem gosta do calote Meu Deus do céu Aí não, boca Aí eu fico puto O cara assim, sabe por que serão? Eu fico puto porque disso Fala, caloteiro Seu safado Novinho já, boca Roubando, que isso, viado Várias crianças Várias crianças se inspirando em você, boca Você roubando Que feio, viado Que feio, boca Caralho Pode reproduzir Quantas vezes foi esse áudio De dois anos que eu já te paguei, doente Dois anos Mostra o extrato Mostra o comprovante Mentirãozinho, caralho É eu que mandei olhar o extrato Só que eu anotar Hoje não me pagou Hoje eu cobro Só manda meu 300 aí Que já tá ótimo, bocadas Eu vou te mandar só o extrato mesmo, porra É isso, patrão Caralho Se você quiser Se você quiser Manda até mais Porque eu não sou que nem você não Eita, então manda mais Manda mais que nós gosta, rapaz Manda mais Falou assim, ó Opa, dei tem um Eu sou o modrinho da noite Ele falou pra mim, velho Ai Aproveita que você morreu Manda uns 300 aí, boca Manda um piso aí, filho Vou mandar lá, vou mandar Vou mandar lá, patrão Eu não tenho piso aí Igual você que eu tiro Vou mandar, vou mandar lá, patrão Olha lá, mandei lá o dinheiro Valeu, 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 patrão Trezentinho, pelo menos recebeu Vai, eu sou café com leite Fala aí de não Passei ver se eu cava Vou fazer outra dívida Caralho, abrindo o boca Pegou outro pacrista Pô, pegou Pô, nenhuma Já que eu perdi a linha Pra esse moleque Meu amigo Ele é caloteiro mesmo Não é de hoje Essa fama dele não, filho É normal Pô, pensei que no Bruno Não ia perder a linha não Eu perder a linha pra tu Tá longe disso, patrão Longe, longe, longe Eu acho que perdeu também Perdi, perdi, pô Não via, mas no Bruno A gente, ninguém nunca imaginou isso E vou ficar cobrando pelos avôs Nada, tropa Você deve charim magno Que ele deve os caras que se vira Eu tô fora disso Caralho, caralho Os caras tá mandando uma lista Manda aí, manda aí Manda aí as feras, tropa De entretenimento Nunca joguei com charim na vida Caralho, eita aí Nunca jogou com charim Charim, nunca joguei É isso Jogar com os caras Ainda falar que não jogou Trapalho, foda Você vai jogar Ué, chora, bocadas Chora no meu, vai Chora no caralho Boca, você tem que entender, boca Que todo mundo aqui é adulto Ninguém vai ficar devendo ninguém E tá geral em live Aqui nós tem que gerar entretenimento, viado Isso aí já tá chato pra live de tudo De geral, viado Te levar pro coração é pior Coração que é doente Tô tendo maturidade Que é o que você não tem, viado Tá chato pro chat de geral, filho Os caras podem falar aí Chato pro chat do racha Pro do cerol Não é só você fazer um live não, viado Mas ninguém falou nada Por que você tá falando então? Pô, mas ninguém falou nada Porque não precisa É só ter maturidade pra você entender, viado Aí não precisa levar pra sempre Os caras quiserem falar Os caras falam, filho Você fica cobrando os outros Eu não te cobro Então é isso Fica a madrugada inteira aí, patrão Pergunta aí Se o chat de alguém tá gostando, viado Chat do cerol Chat do racha Feião, viado Muita criancice, viado Você tem que crescer um pouquinho, tá ligado? Mas depois não troca ideia em off, patrão Caralho, tá dando uma fumaça da porra aqui, racha Ué, tô mentindo, sarau Se tiver da hora o conteúdo pra tua live Tu me avisa, velho Porque na minha não tá, não Lógico, troca Eu não tô jogando solo Tem que me importar com a live dos caras também Entendeu, rapaziada? Não pensa só em mim, não, mano Senão eu jogava solo, tá ligado? Coitado do boca Fui até quieto agora, mano Tá gostando? É do hate Que o homem tá levando Só nessa brincadeira Quem leva a gente aqui, minha, vai Faz igual da outra vez, pô Finaliza a live, patrão Caralho, ai, não O homem quando fala Faz alguma coisa errada Finaliza a live Sai quebrando, troca Tu acha que eu sou você, né, bro? Não Você nem joga aqui mais, rapaz Eu não jogo aqui mais, não, boca Vai me tirar do squad, quando eu vou chorar Vai me tirar do squad, troca Eu vou tirar não, minha Tu tem um break no jogo Oxe, mudou a voz, patrão Que chora não, viado Chora não, né Tá na resenha, bocadas Caralho, boca Ficou primeiro agora, mano Porra Relaxa, boca Amanhã eu vou buscar você aí, pai Vai dar uma roleta Amanhã você vem aqui Como choar, né Dá uma resenhada, patrão Chora não, bocadas Ih, mas nem queria vir mais agora Ih, fudeu o trapo Além de caloteiro Vai desaparecer Fantasminha é o nome dele Gasparzinho, na verdade Caralho, é foda Rapaziada, enquanto os caras começam lá, família Mano, eu não vou mutar ele não Vou mutar ele não Vou deixar a voz dele, tá ligado Só que como? Que nem eu tava falando pra vocês Tipo, sempre tem essas confusões Essas brigas por causa dele Que ele fica devendo os outros, tá ligado Então se é pra jogar apostando Nem joga, troca E eu nem tava cobrando nada, tá ligado Só que tipo, não vai pagar Só fala Ele começou a falar uns bagulho Pra não sei o que Aí você vê, tipo Aqui nós jogamos sempre na resenha E ficou um bagulho chatão, tá ligado Na live de geral Ficou um bagulho chatão Aí eu não penso só na minha live, tá ligado Eu penso na live de todo mundo Penso na minha live Penso na live do Serol Pá do Racha Até na dele mesmo É um assunto chatão Pra live dele, tá ligado E aí pra ficar uma parada maneira Aí tu tem que dar uma tesourada Aí tu dá uma tesourada E fica desse jeito aí Fica triste Me muta Pá, não sei o que Tá ligado Entendeu, troca Então, mano Eu não preciso ficar devendo pra ninguém O pessoal sabe que Nombruzeira ganha bem Graças a Deus Graças a vocês aí, tá ligado Então, mano Tipo É isso, tá ligado Não tem nem muito o que falar, mano Só ele que não sabe Escutar as verdades, tá ligado Por isso que eu falei Em off não é conversa Que ele é criança ainda, troca Ele precisa ter maturidade, tá ligado Eu tive maturidade De falar que Pô, o bagulho tava Chato pra geral Pra não sei o que Não tava um conteúdo da hora Tá ligado, rapaziada Quando tá uma parada da hora Beleza Mas quando não tá Tem que dar uma cortada Entendeu, família Então é direto isso E aí não adianta Ficar passando a mão na cabeça, tá ligado Sempre tem alguém chato Que tem que chegar E dar uma fumada E aí normalmente é sempre o Utsu O Utsu que fala as paradas pra ele, troca Tá ligado Da última vez, mano Da última vez Nós teve que tirar ele do squad Pá Aí nós tem um grupo, tá ligado Todo mundo saiu do grupo Por conta dessas crianças Esse dele aí, rapaziada Aí ele chegou Falou Não, desculpa Pá, não sei o que Tô errado e tal Aí nós voltou a jogar com ele Tá ligado, trapa Então, para você Quem está certo Boca de 09 Ou Nobru E por qual motivo Comenta aí na sua opinião Sua lenda E aí, dog Se igual aqui no final do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho aí E também, seu mito Se você quiser se inscrever no canal É só apertar aqui E para assistir outro vídeo Tem um aqui em cima Tem outro aqui E tem outro aqui também, parceiro Então, você escolhe aí, parceiro Tamo zuta é nóis Vai lá assistir os outros vídeos Sua lenda Até a próxima E aí, olha aí